O recalque já me viu de longe e até o seu coração disparou Eu armado com magiavante, pensante e falante, ele desanimou Siga no crime, mas seja inteligente, só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante, sinto cada dedo só quem pede a fiel Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vinda a periferia Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vinda a periferia É triviel, as e vergon, mas o menor assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, bomado, tiroteio Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad O recalque já me viu de longe e até o seu coração disparou Eu armado com magiavante, pensante e falante, ele desanimou Siga no crime, mas seja inteligente, só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante, sinto cada dedo só quem pede a fiel Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vinda a periferia Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vinda a periferia É triviel, as e vergon, mas o menor assustou Eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, bomado, tiroteio Essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad E aí funk da quebrada, virou traficante no YouTube, viado Só trabalhar com lança, lançamento, não tem jeito